São três venenos e nós temos que tomar os antídotos, né? O antídoto da ganância é doação, compartilhamento, inclusão, da raiva é a compreensão, a compaixão e o oposto da ignorância é a sabedoria, a verdade. Saoaki Kodoroche, que também foi um grande mestre japonês da época da guerra, né? Ele também, o seu último sermão do Dharma foi sobre esses oito aspectos da iluminação. O seu Hathidai Lingaku, que faz parte do breve Parinirvana Sutra. E esse é o capítulo que encerra o quarto volume do Shobo Genzo, nessa tradução de Gudur Nishijima com Shodokros. Este é o mês de fevereiro, como todas as maravilhosas causas e condições que se encontram e se manifestam, que segundo os eruditos japoneses, teria sido no dia 15 de fevereiro, a entrada de Shakyamuni Buda em Parinirvana. Em todos os templos e mosteiros japoneses, pelo menos de 1 a 15 de fevereiro, nós lemos todos os dias um trecho do breve Parinirvana Sutra. E é o que fizemos aqui. A metade foi a semana passada, os quatro primeiros aspectos, e hoje os quatro últimos aspectos, os oito aspectos de um grande ser, né? Uma pessoa grandiosa, uma pessoa desperta, uma pessoa sábia. O breve Parinirvana Sutra começa dizendo assim, quando Shakyamuni Buda girou pela primeira vez a roda do Dharma, a Jinata Caldinha despertou, é um discípulo dele. Primeiro ensinamento que ele deu das quatro nobres verdades, né? Um discípulo acordou, uau, dele despertar na hora. Em seu último discurso do Dharma, que é este, Subabra se iluminou. Esse Subabra até então não tinha se iluminado. Ao ouvir isso ele desperta, pá, né? Todos os que deveriam ser despertos, assim o foram. Entre duas árvores, eram árvores brancas, de troncos brancos, né? Shakyamuni Buda estava quase entrando Parinirvana. Era o meio de uma noite calma, silenciosa, sem nenhum ruído. Era a lua cheia. Como hoje é a lua cheia. Nós estamos na época da lua cheia. E é chamada lua pequena, porque é a lua que está mais distante de nós aqui da Terra agora. É também a lua que marca o fim do ano novo chinês. E também é chamada a lua de neve, porque ainda no norte do hemisfério ainda está nevando. E a lua que representa também as árvores, o povo de pé. E segundo o calendário judaico, é época de comer frutas. Os frutos da árvore da vida. Não é bonito tudo isso? Que várias tradições, de vários ângulos diferentes, apreciam a lua, gente. A lua cheia. E nós temos esse hábito de, na lua cheia, a gente fazer o arrependimento. Então eu vou convidar vocês agora para o arrependimento. Podemos colocar as mãos palma com palma. E se quiserem, repitam depois de mim. Todo o carma prejudicial alguma vez cometido por mim. Todo o carma prejudicial alguma vez cometido por mim. Desde tempos imemoriáveis. Desde tempos imemoriáveis. Devido a minha ganância, raiva e ignorância sem limites. Devido a minha ganância, raiva e ignorância sem limites. Nascido de meu corpo, boca e mente. Nascido de meu corpo, boca e mente. Agora de tudo eu me arrependo. Agora de tudo eu me arrependo. E fazemos uma reverência. E aí, nesse pequeno poema, há vários ensinamentos. Pode abaixar as mãos. Todo o carma. Todo o carma. O que é carma? O que é a lei da causas e condições da causalidade? O que é carma benéfico? O que é carma neutro? O que é carma prejudicial? Quando que os opostos se unem para o bem comum e o sagrado se manifesta? E quando produzimos carma prejudicial, dizemos que é causado pelos três meninos. Ganância? 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 Tem a ver com insatisfação, né? Está sempre faltando alguma coisa, preciso mais, 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 mais. Raiva? Os assuras, espíritos briguentos, está sempre tendo uma razão para lutar, para brigar. Para descontentamento, né? E a ignorância que nos afasta da verdade, do caminho, né? São três venenos e nós temos que tomar os antídotos, né? O antídoto da ganância é doação, compartilhamento, inclusão. Da raiva é a compreensão, a compaixão. E o oposto da ignorância é a sabedoria, a verdade. E nascem como? No nosso corpo, nossas atitudes, nossos gestos, nossa maneira de viver o mundo com o corpo. Da nossa boca, do que falamos, como falamos e da mente, como pensamos. Por isso dizemos que a prática incensante é pensar Buda, falar Buda, manifestar-se como um Buda, um ser desperto. Que não magoa ninguém, não é magoado por ninguém. Porque vê a realidade assim como ela é. Sem expectativas, sem cobranças. Num reconhecimento do que é assim como é. Mas às vezes nós falhamos e quando falhamos, na lua cheia, na lua nova, nos arrependemos. O arrependimento é purificação. E é compromisso de transformação. De não repetir as mesmas faltas e erros. Para o bem de todos os seus discípulos e discípulas. Shakyamuni Buda fez uma breve explicação da essência do Dharma. Depois de minha morte, respeitem e compartilhem os preceitos da vida ética. É como encontrar a luz na escuridão. É como uma pessoa pobre encontrando um grande tesouro. Os preceitos são mestre. Mantê-los é me manter vivo neste mundo. Controlem seus corpos. Comam nas horas certas. Em pureza se conduzam. Não se envolvam nos afazeres mundanos. Com a mente clara e correta. Procurem o despertar. Não escondam seus erros. Não expressem pontos de vista errôneos. Não liderem pessoas erroneamente. Não acumulem ofertas. Quem mantém os preceitos deve controlar os cinco sentidos. Não deixem os sentidos desprotegidos. De forma que os cinco desejos penetrem e controlem vocês. Não negligenciem a atenção. A pessoa sábia controla seus sentidos. E não os segue, os mantém guardados. Os sábios, quando libertam os cinco sentidos, logo os aquietam. Controlem a mente. Ela deve ser mais temida que cobras venenosas, bestas selvagens ou assaltantes vingadores. Grandes incêndios, destrutivas, enchentes, terremotos, como teve agora, né? Lá na Síria. Não podem ser comparados a ela. Não deixe que a sua mente desimbeste. Se manterem a mente focada, não haverá nada que não possam obter. Ou seja, pode obter o que você quiser, mas tem que ter foco. Considerem comida e bebida como remédio. Dia e noite, pratiquem. Não percam tempo. Não negligenciem seus esforços. No meio da noite, entõem os sutras. Não deixe a vida passar à toa. Se alguém vier desmembrá-lo, articulação por articulação, não permita que a raiva surja. Que ofendam você, fale o que quiser de você. Que não bater em você, não fique com raiva. Não deixe que a raiva tome conta. Você pode impedir que isso aconteça, mas não vai ficar com raiva. Resmungando, brigando, querendo bater nos outros. A paciência é uma virtude superior a tudo. As pessoas com a capacidade da paciência são chamadas seres superiores. Pessoas que com paciência e alegria podem aceitar o veneno do abuso, como se estivessem bebendo néctar celestial. Não é dizer abusa mais, não é isso? Não. Mas você não fica bravo, não fica com raiva e é capaz de dialogar e até levar o outro à razão de eu despertar. Não deixe que o orgulho surja. Sejam honestos. Sem muitos desejos. Conhecer o contentamento. Abandonar de tempos em tempos o tumulto da sociedade e viver em lugares tranquilos. Manter o esforço correto. Atenção correta. Unificar a mente. Concentração correta. A sabedoria. Jamais permitir que ela se perca. Não fale de forma inútil. Não confunda a si mesmo. Afastar qualquer indulgência. Esforçar-se na prática do Dharma. Se houver dúvidas, falem agora. Três vezes ele disse e ninguém tinha dúvidas. Então a última frase de Buda não se lamenta. Nosso estar juntos um dia acabaria. Mesmo que eu vivesse no mundo o tempo de um calpa. Não existe encontro sem despedida. O Dharma que beneficia tanto eu como o outro se completou. Mesmo que eu vivesse mais, não haveria nada a adicionar ao Dharma. Quem deveria ser desperto assim o foi. Todos puderam ser acordados. Todos possuem as condições. Mesmo aqueles que não despertaram. Se meus discípulos de geração em geração. De a partir de agora praticarem o Dharma. O corpo do Dharma do Tathagata existirá para sempre. E nunca será destruído. Tudo no mundo é impermanente. O que se junta inevitavelmente se separa. Não se preocupem. Esta é a natureza da vida. Pratiquem diligentemente com o esforço correto. Procurem a libertação. Destruam a escuridão da ignorância com a luz da sabedoria. Nada é seguro. Tudo nesta vida é precário. Vocês devem sempre de todo o coração procurar o caminho da libertação. Todas as coisas são caracterizadas por instabilidade e desaparecimento. O tempo passa. Este é meu ensinamento final. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres. E que possamos todos e todas nos tornar o caminho do despertar. Que é o caminho de Buda. Que é a iluminação suprema. A nocteira, Sanyang Sang Budai. A nocteira, Sanyang Sang Budai A nocteira, Sanyang Afri. O que é isso?